Vamos voltar a falar da morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, um colega querido de todos nós e que fez a despedida da Renata quando ela saiu do Nordeste para integrar o Hoje em Dia aqui em São Paulo. Vamos ver. Parece que São Paulo é a capital do Nordeste. Por isso, eu resolvi dar as boas-vindas à Renata no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo. Por favor, Renata. Eu estou me sentindo em casa. É uma honra. Gente, olha só, tudo colorido. Tudo colorido. Lampião olhando para mim. Lampião olhando para você. A Maria Bonita lá, gigantesca. Muito bom. Esse é um produto novo que os paulistas lançaram. É uma invenção. É um novo refrigerante. É redondo, leve. Leve. Custa R$10 cada um desses. Aqui custa R$10? É. Mas é um produto original, novo, feito aqui em São Paulo, ué. É bom, né? 20 milhões de habitantes. É isso o que tem a grande São Paulo. E tudo isso, olha, sem praia. Você trouxe água? Não. Não? Não. Manda buscar uma aguinha lá em Aracaju. Não, eu acho que é melhor um caminhão com água de coco, né? Mais saudável. Brincadeira, brincadeira. A Renata está, é muito animada. Você acredita que quando me disseram, eu disse, como? Eu disse, eu fiquei parada, eu disse, você não está feliz? Aí eu, não, é porque assim, a ficha vai caindo... Aos poucos. Aos poucos, porque... Você acha que você vai conseguir fazer aquelas matérias assim, tipo, é... Corrida de bode? Renata e Roxinho, saem na frente. Corre, Renata, que o Bin Laden vem atrás. Eu acho que tem que ter. A da galinha também. A da galinha é sensacional. Show de bola. A minha galinha não saiu do canto. Gostei muito da corrida da galinha, é. A da galinha tem uma estrutura muito boa. A do porco também. A do porco, tem tudo. Não, você fez corrida de tudo, é? Tem de tudo. Boa festa. Ô, Zé da Lua. E para me despedir, eu preparei uma surpresa. Ai, Maria Bonita e tudo. Meu povo brasileiro, pra vocês eu vou cantar. Na TV Record, domingo espetacular. Renata, a Luiz Pauline, te adorir. Renata, a Luiz Pauline, te adorir. Meu povo brasileiro, pra vocês eu vou cantar. A lenda é recordo, o rio espetacular. Bora, Maria Bonita. Onde é Natal, o sol e o dia a ori. Ô, o pezinho, o pezinho. Vai, o pezinho, vai. Vai. Agora eu peguei ele. Peguei. Peguei. Eu não sei dançar, eu não sei. Ele é o propósito de entrevista toda. Olha aí, ó. Agora eu peguei ele, viu? Aí, tá vendo? E por falar em festa... Agora eu peguei, viu? E ele gostou, hein? De dançar o farrozinho. Paulo, quanta saudade, cara. Essa lembrança de um cara que é genial, inteligente, com esses momentos de descontração. Os nossos sentimentos a toda a família. Paulo Henrique Amorim, as nossas saudades.